Olá, tudo bem? Bom dia! Está começando mais uma edição do programa SGC Agro, o programa da família rondoniense que conta histórias de homens e mulheres que estão trabalhando no campo. E ele é feito com a sua participação, ele é feito com você, ele é feito com você e lógico com a família rondoniense espalhada por esses quatro cantos do nosso tão querido estado de Rondônia que nos dá uma grande audiência todas as manhãs de domingo. Hoje temos muitas histórias bacanas para te contar e claro com a participação de quem nos envia, não é Eduardo? Sempre estão mandando sugestões de matérias aqui para nós, não é isso? Muita gente mandando, enviando mensagens através do 999-2512-44 ou através dos nossos canais no YouTube. Mas daqui a pouquinho a gente vai estar lendo esses recadinhos para você. Mas lógico, você confere os destaques do programa de hoje. Como as tecnologias digitais podem ter um papel fundamental na agricultura do futuro. Elas são a grande aposta de estudantes pesquisadores de Vilhena para o aumento da renda e da produtividade, trazendo menos impacto ao meio ambiente. Uma outra pesquisa aponta a possibilidade de substituir parte das rações convencionais para os tambaquis por um ingrediente surpreendente, a polpa da goiaba. Vamos conhecer um pouco da história da empresa Elcatur, que ajudou a tornar Rondônia uma nova fronteira agrícola no Brasil. O papel da empresa foi fundamental para a abertura de uma nova fronteira agrícola no centro-oeste e no norte do país. E ainda, nos sabores do campo de hoje, eu fui até a cozinha do funcionário público Vanderlei Fraga, que vai nos ensinar a fazer uma deliciosa galinha caipira. E vamos te mostrar como o turismo rural vem crescendo em Rondônia. Nossa equipe visitou um lugar em Porto Velho que é lindo por natureza. Quer saber onde fica? Então não saia daí! A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Música Voltamos com a programação do seu SGC Agro, nesta manhã gostosa de domingo. Hoje, dia 21 de abril, onde se comemora Dia de Tiradentes. Olha, não estava nem lembrando disso. Pois é, hoje, dia 21 de abril, dia que se comemora o Dia de Tiradentes. E, lógico, a gente está aqui nas manhãs de domingo, trazendo a informação de homens e mulheres do campo. E a gente vai até o município de Vilhena, onde estudantes e pesquisadores estão aliando a tecnologia também ao meio rural. Isso para trazer maior renda, maior lucro e maior economia para o homem do campo. A reportagem é de Liebson Pimentel. Confira! Música Muita gente acredita que a maioria das hortaliças e frutas que chegam à mesa são produzidas no solo. Mas, muitas vezes, esses produtos sequer têm contato com a terra. Essa é uma técnica chamada hidroponia. Um processo de cultivo inovador que ajuda bastante em locais onde problemas ambientais dificultam a produção de alimentos. O tipo de cultivo cria um ambiente controlado para que as plantas se desenvolvam em ambientes fechados. Esse é um dos estudos feitos por alunos do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Colorado do Oeste. É um sistema de cultivo sem solo, que é bem sustentável. Porque, geralmente, algumas rotações de cultura, como milho com soja, dependendo da época, vão degradar um pouco o solo. E, se degradar o solo, depois tem que fazer correção. Já na hidroponia, não precisa disso. Porque, na hidroponia, a gente vai pegar, primeiramente, as plantinhas pequenas, vão crescer e a gente vai colocá-las na bancada. E, desse jeito, elas não vão precisar de correção. Porque todos os nutrientes que elas vão ter na terra, vão ter aqui nos flex. Tudo é acompanhado pelo professor Lucien, que vê nos estudos realizados pelo Instituto, uma forma de inovar o que é produzido na região. E os projetos são muitos. Então, os projetos aqui envolvem a produção, produção animal e também vegetal. Na produção animal, a gente envolve projetos com ovinos, também com bovinos. E bovinos leiteiros, ovinos de corte. E, na produção vegetal, vai desde hortaliças até lavoura. É essa ideia que motiva os alunos da Faculdade Marechal Rondon, através do professor Marcelo, que desenvolveram um processo de irrigação altamente tecnológico e de baixo custo, que pode ser aplicado em agriculturas familiares. O aparelho de irrigação pode ajudar em tempos de seca, onde as precipitações quase não ocorrem. Esse projeto faz parte da disciplina de sistema de irrigação e drenagem, aqui no curso de agronomia da Faculdade Marechal Rondon. E ele teve, inicialmente, um apelo mais didático, para que os alunos realmente pudessem treinar e vivenciar na prática como funciona um dos sistemas de irrigação, que é o pivô central. O aparelho já recebeu diversas atualizações. E a ideia é de que as novas versões sejam ainda mais tecnológicas, incluindo ferramentas e a utilização e controle na palma da própria mão. Nós fizemos toda a adaptação dele, reforçamos as estruturas dele, a questão da iluminação, sinal luminoso dele, sinal sonoro. Fizemos totalmente a parte de alimentação novamente. Utilizamos o motor 220 volts de portão eletrônico. Adaptamos também no nosso pivô um relé temporizador, que a cada 15 segundos que ele roda, ele para, fica 15 segundos parado, e roda para a gente ter um molhamento uniforme da área. Tem muitas coisas que a gente pode adaptar, como sistemas software para a adaptação do pivô, para o produtor ter acesso na mão dele, no telefone mesmo, ele poder utilizar o aplicativo ali, para controlar tudo em relação à irrigação dele ali, a pronta entrega dele, na mão dele. Um projeto como esse aqui na nossa região é bastante importante, a gente vê uma importância grande nele para atender principalmente os pequenos produtores, na parte de produção lerícola e culturas mais de baixo porte, por ser um pivô de baixo custo e atender a demanda do produtor, em relação à época da seca, principalmente onde tem as maiores dificuldades aí do pessoal aqui na nossa região. Mas além disso, para ajudar ainda mais os pequenos produtores do estado, que quase sempre ficam invisíveis, é preciso colocá-los no mapa. Foi partindo desse princípio em que duas jovens desenvolveram uma ferramenta de mapeamento, onde é possível encontrar esses produtores. Principalmente o produtor de aquicultura, o piscicultor rondoniense, e também o produtor de confinamento, o produtor que tem ali a sua unidade produtiva mais intensiva por parte bovina. Depois nós expandimos essa ideia, então a nossa meta é diversificar isso e alcançar o Brasil inteiro, ter esses dados para o Brasil inteiro. E atualmente a gente tem a plataforma Mapaste e o Mapboy, que com acesso exclusivo ao comércio, a sociedade externa consegue traçar a melhor rota para chegar até o produtor rural. Então nós somos esse elo, a gente consegue ter os dados, a localização, e a gente consegue levar. A nossa intenção é colocar o produtor rural no mapa e conseguir através disso fazer esse elo, essa ligação, que é o que a gente precisa para expandir a nossa cadeia. A ideia surgiu através do Kennedy Meira, ele era de Machadinho do Oeste, agora ele está na cidade de Ariquemes, e tudo surgiu com essa ideia maravilhosa, que é a bússola.farm, que está aí fazendo essa prospecção do produtor rural, com as empresas, com a assistência técnica, unindo e deixando tudo ainda melhor aí, né? O que mais deixa nós orgulhosos, porque é uma ideia aqui do estado de Rondônia, então é muito gratificante. A ferramenta ainda é nova e continua em desenvolvimento. O objetivo é de que todos os pequenos produtores sejam mapeados pelo sistema, que dará a localização exata de cada um deles. A questão de comercialização, a gente ainda está estruturando, então o passo que a gente pede para que as pessoas sigam, é sigam a gente nas redes sociais, sigam o nosso site, né? Entre, bússola.farm, e aí a partir daí a gente vai divulgar as questões de comercialização. A ideia é que seja compartilhado o acesso da plataforma, e aí a empresa que tem interesse, entre, lá vai estar disponível todos os dados, e aí essa comercialização vai ser por área, então é área de interesse, ah, eu quero sua Vilhena, eu quero Rondônia, eu quero o Brasil inteiro. Então a partir dessa comercialização do acesso, você consegue fazer o seu estudo de mercado, fazer o seu estudo de rotas, os seus clientes, o que você mais desejar. Bacana essa matéria, né? Aliando as pesquisas, a tecnologia, ao homem do campo, isso gerando maior renda, maior emprego para todo mundo. Agradecer também aos nossos amigos, a Leandro Iucco, a Maele Nunes, e o Nicolau Júnior, que fizeram parte da produção dessa matéria, toda a nossa equipe, lá do município de Vilhena. Vamos agora até o canal do YouTube, os nossos canais de interação com você, saber quem está por lá, mandando mensagens. Então, gira aí na tela. O Apolinho disse, parabéns pelo programa, gostaria de ver mais sobre as feiras regionais. Que tal fazer um quadro das feiras, mostrando os preços da semana, e o valor dos pequenos produtores rurais? Está anotado o seu recadinho, viu? O Zé Cabixi comentou o seguinte, muito bom e oportuno esse programa, para divulgar as riquezas de Rondônia e a dedicação do seu povo para o desenvolvimento do Estado. O programa Agrofag deixou também um recadinho, dizendo, ótimo programa, esse recadinho é do nosso parceiro, que também tem um programa de TV realizado pelo Centro Universitário Fag, focado também no agronegócio, e que é transmitido pela KTV no YouTube. Um abraço para todos vocês. Bacana, obrigado pelos recadinhos, daqui a pouquinho a gente lê mais, os recadinhos que são deixados lá nas nossas páginas do YouTube, tanto do canal Rondô Rural, também como do canal do SGC. É isso aí, agora a gente vai dar um giro para saber o que foi destaque no nosso AgroDestaque. O produtor Claudio Omar Aleixo, de Rolim de Moura, usou as redes sociais para mostrar o que aconteceu na propriedade dele, na linha 184, travessão 11, em Rolim de Moura. Ladrões entraram de madrugada e roubaram parte da plantação de café. Que triste. A gente fica chocado, cara, ver uma cena desse jeito assim, viu? Desbrotei esse café ontem aqui, ó. Essa noite eu me escutei os cachorros bravos, mas a gente levanta, vai só perto de casa. Olha aí. Que triste, cara. O produtor agora precisa lidar com as consequências desse roubo, com a falta de renda gerada pela colheita perdida e possíveis problemas com a segurança da propriedade dele. O prazo para que as entidades ligadas ao setor rural, como associações e cooperativas, façam recadastramento junto à Secretaria Municipal de Agricultura, foi prorrogado até o final de abril. Presidentes e diretores dessas associações e cooperativas devem comparecer à SEMAGRIQ para recadastrar ou cadastrar a entidade a qual pertencem. O recadastramento tem como objetivo possibilitar que o Executivo Municipal tenha condições de se programar para melhorar ou até mesmo ampliar a gama de serviços a serem disponibilizados aos produtores rurais, inclusive com mais celeridade e eficiência, com base no número de entidades cadastradas. Produtores rurais de Rondônia devem ficar atentos com o prazo para que eles possam declarar o rebanho. O prazo começa dia 1º de maio e vai até o dia 31. A declaração da Agência de Defesa Sanitária Agrossilvo Pastoril e Daron, a emissão de guia de trânsito animal, passa a estar vinculada à declaração de rebanhos. Ou seja, o produtor só poderá emitir a GTA depois de regularizar o rebanho junto à Idaron. É importante que o produtor faça a declaração dos rebanhos o quanto antes, embora tenha um prazo de 30 dias, a fim de evitar sobrecarga no sistema e imprevistos em relação às filas e também às dificuldades na liberação das GTAs. Informação aqui é o que não falta, né? Pra você, homens e mulheres do campo. E vocês acompanham no próximo bloco aqui no programa. Vamos conhecer um pouco da história da empresa Eucatur, que ajudou a tornar Rondônia uma nova fronteira agrícola no Brasil. E ainda, o funcionário público Vanderlei Fraga vai ensinar a fazer uma deliciosa galinha caipira. Por isso, não saia daí. A gente vai lá e volta já já. Estamos de volta com o programa SGC Agro aqui na RedeTV. E claro, já vai fazer uma história bem interessante pra você. O grupo Eucatur completou 60 anos. 60 anos de muita história. Mas sabe o que aconteceu lá no passado? Há 60 anos atrás, eles abriram a nova fronteira agrícola aqui do país. Trouxeram muitos agricultores de vários cantos do Brasil pra construir a história do agro aqui em Rondônia. Confira na reportagem especial. Hoje é muito fácil olhar pra Rondônia e ver todas as riquezas que habitam esse pedaço do Brasil. Paisagens incríveis de um estado que é vizinho da maior reserva de oxigênio do planeta. Cidades bem estruturadas. Mas nem sempre foi assim. Os registros fotográficos são antigos, da década de 70 e início dos anos 80. Imagens que deixam claro como era difícil a viagem entre o oeste do Paraná e o estado de Rondônia. Dias e noites, enfrentando estradas de chão, uma verdadeira aventura. Nesses ônibus, a principal bagagem era a esperança. Centenas de famílias, na maioria colonos. Pequenos agricultores em busca de um sonho, um pedaço de terra para cultivar. Centenas de lavradores pobres do resto do Brasil estavam chegando todos os dias a pequenas cidades como Ariquemes. Imagens como essa que estamos vendo são raras, muito difíceis de achar. Esse filme mesmo, não sabemos quem são os autores. É um vídeo que circula nas redes sociais. Existem alguns registros que são mais recentes, como os depoimentos gravados pela nossa equipe aqui da TV FAG, na produção de documentários sobre a vida do Seu Assis Gurgax, fundador da Eucatura e também sobre a história da empresa. Em um desses vídeos, o próprio Seu Assis conta como teve a ideia de transportar os agricultores para a Rondônia. A região oeste do Paraná acabou a época do Pinho, da Madeira, aí o pessoal começou a mecanizar e os valores da terra subiram muito. Então o que foi? Eles vendiam 10 alqueires de terra aqui e compravam 200, 300 no Paraguai de terra, porque lá era praticamente de graça e aqui a coisa subiu. E eu imaginei, pensei comigo, falei, puxa la vida, ir para o Paraguai, nós com tanta terra de boluta no Brasil, será que o norte do país, Rondônia, o Acre, eu pensei mais no Acre, o Acre que está aberto aí, já é Estado, será que nós não vamos procurar um novo horizonte? Talvez nós possamos, em vez de levar para o Paraguai, que futuramente isso pode dar problema, porque o Paraguai já teve sérios problemas no passado com o Brasil, será que não vai voltar novamente isso? E o que será desses brasileiros, desses oestinos que moram lá? As viagens da Eucatur terminavam em frente à sede do Incra, onde os colonos já faziam seus cadastros. O primeiro passo para conquistar a terra, como lembra o engenheiro agrônomo Assis Canuto, na época, funcionário do Instituto de Colonização e Reforma Agrária. O presidente da República, Juscelino Kubitschek, abriu a BR-29, ligando o Cuiabá a Porto Velho, a intenção dele era integrar realmente essa zona vazia do Brasil com o resto do Brasil. Mas essa estrada foi abandonada posteriormente pelo presidente Jânio Quadros, pelos primeiros ministros que por aí passaram, até que o presidente Castelo Branco resolveu reabrir a 429. E criou então os batalhões de engenharia, no caso aqui de Rondônia, foi o Quinto Bec, que saiu de Rondonópolis e veio reabrindo a estrada de Rondonópolis até Porto Velho. E depois, em 1972, abriu de Porto Velho para o Acre. Então, esse trabalho do Quinto Bec terminou mais ou menos essa reabertura em 1967. E aí o governo federal passou a ter a preocupação de ocupar a margem dessa rodovia para que ela não fosse abandonada novamente, que ela tivesse uma função social e econômica. Foi aí que o INCRA recebeu a inconvença do governo federal de começar um processo de colonização dessas terras. E nós começamos aqui por Rondônia, começamos exatamente onde está ali a cidade de Ouro Preto do Oeste, que foi o primeiro projeto que nós implantamos aqui, que chamava Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto. Canulto destaca a importância do INCRA no processo de desenvolvimento dessa nova fronteira agrícola do Brasil. Hoje, Rondônia tem 52 municípios. 48 desses municípios tiveram origem no trabalho de colonização do INCRA. Tiveram origem no assentamento de famílias que não estavam em Rondônia, que vieram de fora, principalmente do Paraná. E essas famílias que vieram do Paraná, muitas delas já não eram originárias só do Paraná. Todo o Oeste Santa Catarina e Rio Grande do Sul começou a procurar a cidade de Cascavel porque sabia que Ocatur tinha esse transporte para cá. Então, daí, um incremento muito grande dessa ocupação de Rondônia para os paranaenses, gaúchos e catarinenses trazidos pelo Ocatur. O professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Ricardo Rippel, desenvolve uma pesquisa de pós-doutorado sobre esse tema, o deslocamento dos pequenos agricultores do sul para o norte do país. Porque as terras se abriam, se valorizavam muito aqui, são terras de alta qualidade, de alta produtividade, lá era muito mais barato. Então, o indivíduo fazia esse movimento, agregava um volume maior de terras e acabava se tornando um produtor com um pouco uma base econômica mais expandida, mais sólida. Isso permitiu que um fluxo muito grande de pessoas saíssem daqui. Esse mapeamento, a gente vem fazendo há muito tempo, e mostra o volume de deslocamento, o período que vai de 1975 a 1980. Em termos de fluxos, é imbatível, somando a quantidade de pessoas que saíram do Oeste do Paraná e que foram para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, esses três estados, formam um movimento muito expressivo de pessoas. Num montante superior, naquele período, naqueles cinco anos, superior a 170 mil pessoas saindo daqui para esses três novos estados. O professor, que é economista, considera esse momento da história recente do país um exemplo do que ele chama de crescimento positivo. o que os paranaenses contribuíram com esse movimento de crescimento econômico, trazendo conhecimento, porque eles saíam daqui já com uma experiência de cultivo, de alta tecnologia, ou de uma tecnologia superior ao momento histórico, de experiência de plantar e organizar, de experiência de conservação, etc., que permitiu a essas regiões darem saltos produtivos muito grandes e crescerem, crescerem demográfica e economicamente de modo muito impactante. Essa que é a grande verdade. Aí, quando você olha as empresas atuando no setor de transporte, e não é apenas por uma questão de estarmos falando dessa empresa, mas porque foi o fato, o momento, aí o Catur assume essa liderança, seja nela, como matriz desse processo e as suas outras subsidiárias que vem depois, o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar prestando um serviço à nação, à população e ao crescimento e ao desenvolvimento do país. Absolutamente correto. Faz parte do processo. Esse é o cenário de crescimento que a gente chama de crescimento positivo, ou seja, estímulos que vão gerando fronteiras, atraindo as pessoas, atraindo mercadorias, atraindo produção, atraindo circulação, porque isso é o que vai aumentar a produção interna do país e, consequentemente, gerar mais emprego, gerar melhor qualidade de vida. E aí, as ferramentas para isso são essenciais. Entre elas, o setor de transporte é absolutamente imprescindível. Os números de hoje comprovam a teoria do crescimento positivo do professor Ripple. Rondônia é o segundo estado do norte do país e o décimo primeiro no ranking do valor bruto da produção agropecuária nacional, movimentando cerca de 21 bilhões de reais em 2023. Os destaques vêm da bovinocultura, da soja, do café, do milho e do leite. O estado também é o maior produtor de peixes nativos do Brasil, com destaque para o tambaqui, com produção em 2023 de 56.500 toneladas. Pois é, o início não foi nada fácil, mas parece que chegou a hora da colheita e de uma boa colheita. Viu só? Que bela história, né? História que foi passando de geração em geração e hoje eu tenho certeza que tem muitas pessoas que conseguiram se identificar aí na época que seus pais, seus avós vieram para Rondônia para construir aqui esse maravilhoso estado de Rondônia, né? Parabéns aí ao Catur, aí é o nome do seu Assis e Dona Nair, que a empresa Eucatur é mais uma empresa do grupo Gurgax de Comunicação também. Agora a gente vai dar um pulinho lá no YouTube para ver mais recadinhos que você deixou para a gente. Vamos lá! O Sérgio Machado Moraes disse que o SGC Agro está de parabéns pelas matérias exibidas. O Adriano Carneiro comentou programa com bastante informações. O Rodrigo também deu uma passadinha por lá e comentou disse Ótimo programa, vocês estão todos de parabéns. Estão trazendo o que arde melhor em Rondônia para todo mundo. O Apolinho também comentou Ótimo programa, gostei muito do local de apresentação e continue nos surpreendendo. O João Lopes disse Parabéns pelas matérias, sempre acompanho vocês. A Sara Marcelli comentou Top demais! O Pascual Moenho, que nos acompanha direto da África, disse Fiquei um ano sem assistir o programa, a aparência dele. Mudou um pouco, né? Parabéns ao programa! O que será que ele quis comentar sobre essa aparência, Eduardo Copanakis? Bom, eu acho que é a aparência do cenário, não tem nada a ver, né? Deu ter ficado um pouquinho mais gordo. Mas um abraço para você, diretamente lá da África e a todo mundo espalhado por esse planeta inteiro e que nos assiste através do canal no YouTube, tanto do rondomoral.com também do canal do SGC. A gente vai agora para a parte mais saborosa, mais deliciosa do programa. A Jean Carla esteve em uma cozinha aprendendo e vai nos ensinar também a fazer uma deliciosa galinha caipira. Veja só! E no quadro Sabores do Campo, hoje a gente veio até aqui na casa do senhor Vanderlei Fraga, que é um rapaz que ama tudo que vem do campo. E hoje ele vai preparar uma receita saborosa para a gente. E claro, você vai ensinar a fazer uma comida típica que vem da roça, não é isso, Vanderlei? Isso mesmo, Jean Carla, bom dia, primeiramente. Foi uma satisfação imensa estar fazendo parte desse programa, já parabenizar por esse novo projeto. E é isso mesmo, amigo de casa, hoje a gente vai preparar um prato muito típico da roça, que é a galinha caipira. Um prato que agrada muito todos os locais que chegam e é um sinônimo ali de família reunida. Afinal de contas, tudo que é produzido no campo chega até a nossa mesa aqui na cidade, não é verdade? Tudo que é produzido no campo chega até a nossa mesa. Hoje a gente tem essas pequenas feiras que a gente pode ir lá e estar comprando as coisas ali sem os agrotóxicos. Hoje a gente vai fazer uma galinha caipira que é aquela galinha que é cultivada no fundo de quintal mesmo, aquela galinha que a gente chama de pica no chão, que ela vai ali pica nos alimentos, ela pica os legumes, o que dá um sabor muito especial para a carne, que dá uma suculência totalmente diferente. Um prato simples de fazer, agrada todos os paladar em qualquer lugar e aí a gente vai hoje ensinar o público de casa uma maneira bem simples de estar fazendo. E hoje a gente escolheu esse cantinho especial para começar o quadro, que é um cantinho onde geralmente final de semana se reúne com a família para comer uma bela galinha caipira do lado da piscina, confraternizar, falar como foi a semana. É isso mesmo, a galinha caipira é sinônimo de família reunida, a criançada já está correndo por ali, os finais de semana a gente procura estar sempre todo mundo reunido para estar ali fazendo aquela familiarização, criando um ambiente familiar gostoso. Ambiente familiar gostoso, você trouxe toda a palavra. Mas então daqui a pouco a gente vai para a cozinha agora para falar os ingredientes, fazer todo o prato e eu quero essa família reunida na hora da prova também. Pode deixar, as meninas já estão ali na expectativa já, já está todo mundo ali se arrumando. Então tá bom, fechou. Vamos para a cozinha? Vamos para a cozinha, vamos para a parte mais legal que é cozinhar, né? Exatamente. Pronto, já estamos aqui na cozinha, né Fraga, para poder colocar a mão na massa. Estou vendo aqui que já estão os temperos todos preparadinhos aqui, simples de fazer essa galinha caipira. Simples de fazer, a gente já está com a nossa mesa amplia aqui preparada, né? E aí a gente já está com a nossa galinha caipira aqui, o que a gente está usando aqui vai se chamar uma galinha chamada que é aquela galinha que tem uma forma de cultivo caipira, aquela galinha de fundo de quintal que ela vai estar ali picando o chão, comendo os legumes que você joga que vai dar um sabor especial na carne, né? Ela não é uma galinha de raça caipira propriamente dita, igual é a Carijó, a Rapshire ou a do pescoço vermelho, tá? Ou a Isabral que são galinhas caipiras de raça, né? Mas essa daqui, a forma de cultivo dela é o caipira, né? Que vai dar um sabor muito especial para a nossa receita e é a que é a mais usada hoje em dia, que é essa Rapshire, que é a Rode, né? Tá certo. Então, ficou curioso para saber, nunca fez uma galinha caipira aí na sua casa? Para a família? Toma nota de todos os ingredientes. Para a sua receita, você vai precisar de uma galinha caipira, dois tomates picados, uma cebola picada, alho a gosto, açafrão e folha de louro, sal a gosto, azeite, óleo ou banha de porco como preferir, pimenta do reino e cheiro verde. Fraga, o horário de preparo aí é muito simples, né? É muito simples, muito simples de fazer. A gente vai começar pegando nossa galinha, né? A gente vai trazer ela para cá. O preparo da galinha em casa, você vai fazer aquele preparo normal. A gente já tem uma água fervendo aqui e aí você vai dar aquela escaldada na galinha, né? Jogar uma água quente. Muito importante até para tirar aquela questão do... É, para tirar aquela questão do que o pessoal fala para não ficar o pitiu, né? O famoso pitiu da galinha. Você vai jogar aqui a água quente. Não precisa demorar muito tempo só para que a gente consiga, né? Estar tirando esse pitiu. Aí eu coloquei uma folha de louro lá na galinha. A gente pode já estar escorrendo aqui. O louro, ele serve para dar um alem saborizado? Saborizado, ele vai ajudar aqui na aromatização do prato também, né? Entendi. Entrar aqui com o nosso tempero. O seu tempero normal lá, que vai ser o sal. Você vai estar jogando aqui na sua galinha, o salzinho. Uma tementinha do reino, né? A gente vai estar colocando aqui também a tementinha do reino. Para dar aquele sabor também. Aí você já pode aí, já pega seus ingredientes naturais ali, comprar na feirinha ali do pequeno produtor aqui. A gente vai colocar o azeite na panela, vai deixar dar uma esquentada aí. Aí a gente vai entrar agora o nosso alho, né? Bastante alho para saborizar bastante. cebola. 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 A gente vai precisar que essa cebola e o alho eles fiquem bem dourados mesmo porque ele cria uma sujeira no fundo da panela, né? A gente vai esperar até a cebola quase que caramelizar, né? Ficar bem caramelizado. E não tem segredo, né? E isso que você falou. A cozinha lá é um laboratório, né? Você está ali e vai colocar o seu filling na receita, né? Você vai dar o seu toque especial ali. De repente você quer acrescentar um ingrediente, fica à vontade. A gente não se amarra muito aqui em quantidades, não se amarra assim em ingredientes específicos. Se você quiser colocar em fermento, vai colocando, vai experimentando ali, vai colocando um pouquinho, vai experimentando, vai sentindo se está bom. Vanderlei, me diga uma coisa. Esse sabor, esses temperos, tudo isso que você utiliza aqui, você aprendeu com a sua mãe? Com a mamãe, com a vovó, né? Desde muito novo, já vendo a mãe, já vendo a avó e nessas reuniões de domingo, né? Lembro quando eu era pequena, dias de domingo, era obrigatório ir para a casa dos avós, né? Lá a família estava toda reunida, a família estava ali sempre ao redor da mesa, né? E você estava curiando na cozinha? Eu sempre estava curiando, sempre estava lá do lado da avó dando aquela olhada, né? Ficava experimentando para ver se estava ali um monte de sal. E aí a gente vem tomando gosto, depois a gente vai crescendo, vem a necessidade também, né? Era eu, minha mãe e minha irmã, a mãe saía para trabalhar, tinha que ficar em casa e já para dar uma força para ela, já comecei ali fazendo primeiramente o arroz, depois o feijão, aí foi aos poucos. hoje em dia, para mim, cozinhar é uma terapia, né? Sai daquela rotina do trabalho cansativa, estressante, vem para a cozinha Você faz uma cozinha gostosa e depois quando o pessoal senta ao redor da mesa experimenta, fala, putz, isso daqui está muito bom, isso é prazeroso demais, né? Está vendo ali o pessoal que está gostando, que está dando certo. E é isso, é cozinhar para agradar e você vai criando ali memórias afetivas, né? Porque a culinária, ela sempre trouxe isso, memórias afetivas. E é isso que você está fazendo hoje com as suas filhas, né? Isso, a turma está toda aí só esperando, já sentindo o cheiro para começar a sair, né? E vamos para a panela aqui. Vamos lá, está começando. Olha como é que está a nossa cebola. Nossa cebola aqui, Giancarlo, nossa cebola é para ficar assim mesmo, para ficar bem caramelizada. A gente precisa que essa, que crie essa sujeirinha no fundo da panela e isso daqui vai saborizar o nosso prato, né? Olha como é que já está ficando. São poucos ingredientes, né? Nesse momento aqui a gente já vai, pode entrar com, quando você viu que a sua cebola já estava assim, aqui ó, caramelizada, já está bem fritinha, né? Você pode vir entrando com o seu frango. Pode colocar todo o frango aqui, a gente tem um, um frango inteiro, vai caber todo na nossa panela aqui. Aqui a gente usou todas as partes do frango, né? Desde o pé, bem um caipirão mesmo, né? Para agravar todo de casa. Para agravar todo mundo. Sempre tem aquela preferência, ah, eu gosto da coxa, eu gosto do pé, moela, né? Eu gosto do pescoço. Você gosta do pescoço? Aqui a gente vai trabalhando, a gente vai dando aqui a selada no nosso frango. Pode deixar ele fritar aí até ele ganhar aí uma cor. A gente vai precisar que ele dore para que a gente consiga deixar um prato bem saborizado, né? A gente abriu a nossa panela, Jean-Carlo, vamos dar uma verificada de como é que está, mas olha só a cor que está ficando isso daqui. Olha como é que está, né? A gente dá uma verificada aqui, no cozimento. Ela ficou 15 minutinhos aqui, né? A gente precisa de um pouquinho mais de pressão, mas já está quase no ponto, né? Nesse momento aqui, você vem aqui, já corrige o sal, né? Nesse momento, eu já aproveito, já dou uma corrigida no sal. Então, é interessante isso, né? Eu já metendo a colher aqui na... Ah, você é de casa, você já... Olha só que delícia isso aqui. Ó, o garfo já está entrando bem, né? Já está, mas aqui é só questão agora de... Soltar um pouquinho mais, né? De ficar um pouco mais mole, né? Já está dando aqui um... E aí você já corrige, vê como é que está, se você achar que precisa de colocar um pouco mais de água, coloca, né? A pressão, ela facilita muito, né? A pressão facilita muito, né? Se você for fazer aí no sítio, o pessoal de sítio aí gosta muito de fazer ela mesmo na panela de ferro, né? E aí a gente vai colocar na pressão máxima aqui. E aí deixa ela cozinhando ali, demora em média de duas horas. Na panela de pressão aqui, a gente vai gastar esses 15, 20 minutinhos aí. Pronto, chegou aquela hora gostosa, né, Félia? Chegou a melhor hora, né? A hora de experimentar, né? Depois de um trabalho simples que a gente teve. Cheiro bom que já está tomando conta do ambiente, né? E agora vamos experimentar. Mas antes, meninas, está na mesa. É, as meninas que vão fazer parte aqui da nossa ceia gostosa, né? Pronto, todo mundo na mesa aí. E aí vocês estavam ansiosos para comer, né? Fraga, naquela hora que a gente vai... O pessoal de casa também, que está aí, eu tenho certeza que você está assim com aquela... Será que ficou bom? Você sabe que fica... Tudo que a gente faz por aqui fica bom, né? Gostoso. Então, assim, o cheiro está sensacional. Arrozinho branco para combinar. Hum! Muito bom, viu? E aí, filha, aprovado? Aquele típico da galinha caipira que todo mundo gosta de comer no domingo, hein? Boa, hein? Coisa boa. Um prato simples de fazer, né? Vai bem rápido de fazer, poucos ingredientes. A gente viu ali, a gente usou uma galinha. O restante dos ingredientes todos que nós usamos era tempero, né? Então, é um prato que tem um custo-benefício muito baixo. Por isso mesmo, a pessoa ali está usando ali o que você está criando no seu quintal, né? Então, isso é muito importante. Você pegou lá a galinha da sua granja particular do quintal, pegou ali o seu tomate, pegou um cheiro verde que o pessoal planta também. E aí, está feito aqui um prato... Saboroso. Saboroso, que agrada o paladar, né? E que é isso aqui, né? Símbolo de família reunida. Que reúne a família, né? E show de bola. É isso aí. Então, que tal? Ficou com vontade, né? Fica não. Faz aí na sua casa também e manda pra gente aí através do nosso WhatsApp, o 999251244. Eu quero saber se você fez a galinha e se ficou bom também, igual está aqui no Fraga. Pena que você não pode provar. Mas eu vou ficando por aqui e, claro, me saboreando nessa galinha caipira que maravilhosa feita pelo nosso amigo Wanderlei Fraga. Que tal? Servidos? Hum, deu água na boca, né? O senhor Wanderlei Fraga mandou ver mesmo essa galinha caipira, né? Você viu a reunião da família ali em volta da mesa saboreando a deliciosa galinha. As filhas deles ficaram acompanhando o tempo todo ali o preparo já esperando na expectativa de provar o que estava sendo feito na cozinha. E se você manda bem também na cozinha, quer participar do programa, o telefone de contato está aqui na tela o 999251244. A Jean está ansiosa para visitar a sua cozinha onde quer que ela esteja, mas ela quer participar de belas receitas para trazer aqui para a gente. E depois do intervalo você confere aqui no programa. Vamos conhecer a propriedade de Leonardo Cordeiro que realizou uma reestruturação na chácara para oferecer um ambiente perfeito para aqueles que buscam um contato direto com a natureza. Pesquisadores da Embrapa do Amazonas conduziram estudos que indicam a viabilidade de substituir parte das rações convencionais por um ingrediente inesperado. Pois é, a gente te conta qual é esse ingrediente depois do intervalo comercial. Não sai a ideia rapidinho, é lá e cá. E estamos de volta aqui na programação do seu SGC Agro nesta manhã gostosa de domingão e trazendo muitas informações para vocês e gostam de nos acompanhar com as notícias do agronegócio em todo o país. E falando em pesquisa, em matérias, a gente tem uma pesquisa bacana que foi realizada pela Embrapa do Amazonas onde eles estão tentando substituir os métodos tradicionais da alimentação dos tambaquis com polpa de goiaba, já. Exatamente, esse estudo revelou um dado importante a redução de até 20% no valor final da alimentação. Confira na reportagem. Os estudos estão sendo realizados por pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental no Amazonas e tem como principal objetivo revelar o potencial da polpa de goiaba na alimentação de tambaquis juvenis. Aqui, os filhotes são alimentados desde pequenos e vivem nesse espaço até serem colocados nesses tanques. O estudo revelou que o resíduo da polpa de goiaba pode substituir em até 75% o milho na ração dos peixes, o que animou os estudiosos. Nós tivemos resultados bastante promissores. No caso, nós conseguimos substituir o milho em 75%, no nível de 75%, com o uso do resíduo da indústria de polpa de goiaba. E isso é um grande avanço porque estaríamos contribuindo até inclusive com a economia circular, ou seja, você utilizar resíduos de cadeias produtivas para a alimentação de outra cadeia muito importante produtiva que é o que estão aqui. Além de diminuir a quantidade de milho, a pesquisa trouxe um outro dado. O custo na alimentação dos peixes pode chegar a cerca de 20% a menos do que os métodos de alimentação tradicionais. Esse trabalho nós tivemos, comprovamos que com o uso desse do resíduo da polpa de goiaba nós conseguimos diminuir o custo da alimentação do tabaquinho em aproximadamente 20%, o que é bastante significativo para a cadeia produtiva do tabaquinho. Essa busca por alternativas sustentáveis e econômicas na alimentação dos peixes já vem sendo desenvolvida há mais de 10 anos. Nessas pesquisas que nós desenvolvemos nós tentamos trabalhar com ingredientes que também sejam viáveis para a paga de nação, ou seja, que eles atendam os atributos tanto de quantidade quanto também evitar a sazonalidade e acima de tudo ter qualidade nutricional porque com certeza o resíduo da indústria ele tem essa qualidade nutricional que junto com outros ingredientes convencionais nós confeccionamos uma ração balanceada visando a alimentação do tabaquinho. A pesquisa acende um sinal positivo para os piscicultores. Seu Vildemar, por exemplo, tem cerca de 50 tanques espalhados nesta propriedade de 350 hectares. Aqui, mais de 80% dos peixes é de tambaqui, mas também cultiva outras espécies como o pirarucu. Nesta propriedade aqui em Porto Velho, por exemplo, são retiradas por ciclo ou por ano cerca de 300 toneladas de peixe. Ou seja, a ração que é consumida aqui é bastante grande. existe o custo. A gente tem que trabalhar sempre com a tentativa de redução de custo operacional. E um dos maiores custos de uma piscicultura sem dúvida nenhuma é a ração. E a gente conseguiu ao longo do tempo com muita pesquisa conseguir identificar umas fábricas viáveis de serem adquiridas e sabe que se a gente conseguir produto direto do consumidor, do produtor, com farelo de milho ou milho ou farelo de soja, a gente consegue ter uma ração com melhor qualidade e menor custo. O custo da ração aqui é bastante alto. Por isso, o piscicultor resolveu abrir a sua própria fábrica. Pode ver que a ração é bem consistente, bem... Não tem quase queira, né? Ó! Fechando? Queira é bem... Bem forte, né? Bem forte. Ela vai com farinha de carne, com farinha de soja, com farinha de milho, né? É a ração... Eu te diria que eu tenho uma ração melhor que a ração comercial, porque o resultado que ela me dá é melhor. Os nutrientes dela são mais fortes. Não entendi. Os nutrientes dela são mais fortes. Ah, nutriente? É, aí tem o segredinho. Quem dá é o... Quem passa é o rapaz que faz a fórmula, né? Mas a base dela é a mesma na ração comercial. A maior parte das rações ofertadas no mercado é feita de milho e outras commodities. Mas a pesquisa pode mudar esta situação. Além de ser bem aceita pelos peixes, a substituição parcial pode representar um lucro a mais durante a produção para os piscicultores. A expectativa, a partir de agora, é continuar com a pesquisa com peixes de maiores portes. Espera, no futuro, trabalhar com animais maiores, que até ao final do término da produção, para que a gente consiga verificar se também, com o uso do resíduo, a gente consegue melhorar a qualidade da cacaça desses animais, do próprio pescado. E esse melhoramento na produção de peixes anima os piscicultores, porque é garantia de boas vendas e de lucro. E por que não usar a polpa de goiaba na ração, né? Mesmo seu vidro é marco. E goiaba aqui é o que não falta. O secador, quando ele tem a estrutura dela completa, ele é uma caldeira que tem ali atrás, ela chega na temperatura. Que bacana essa pesquisa, né? Em reduzir em quase 20% o produto, o custo final com polpa de goiaba e se depender do seu vidro é marco, ele falou assim, goiaba é o que não falta, aqui na minha propriedade. Isso aí, o seu Vildemar tá ansioso pra que essa tecnologia toda chegue logo aqui em Rondônia, né? Obrigada aí, obrigada aí os pesquisadores da Embrapa de Manaus que nos ajudaram a construir também essa matéria. Importante, né? Essa divulgação. E se você também tem uma história bacana, quer participar do nosso programa, o telefone de contato tá aqui na tela o 99925 1244. A gente vai agora pra um lugar paradisíaco, um lugar bonito, uma chacra aqui perto da cidade aonde foi transformada em um local de passeio pra muita gente, né? Olha, o seu Leonardo recebeu muito bem a nossa equipe pra mostrar todas as belezas naturais que tem por lá e que tem muita gente aproveitando também pra pescar, relaxar um pouquinho, aliviar a mente do dia da semana corrida, mas não vou contar mais não. Confira na reportagem de Nuryan. No quilômetro 58, avistamos a porteira da chácara Panorama. O clima já é totalmente diferente da cidade. O verde predomina, indicando que a natureza está por toda parte. Seguimos mais um trecho de terra. Os tanques de peixes nos chamam a atenção. Ao longe, o sinal de que mais pessoas descobriram esse lugar incrível. Todo esse paraíso foi construído pela família Cordeiro. Há 29 anos, o produtor rural Leonardo adquiriu a propriedade para o descanso da família, mas logo abriu para a visitação. Ao longo do tempo, a gente foi buscando ver qual era a melhor condição que tinha pra aproximar essa água da gente, que a gente não tinha acesso a essa água, porque aqui era um chavásco. Então eu tive que buscar de outras formas, fazer a barragem, porque eu também pensava... Eu vim mais porque eu queria criar peixe. E aí você ia criar peixe? Era criar peixe que eu queria, no começo mesmo. Ainda é, até hoje. Ainda crio peixe, continuo criando peixe. E ao longo do tempo, a gente foi vendo que vinha muita gente, se agradava, a gente começou a fazer algumas melhorias, melhor aqui, melhor lá, e a gente foi agradando ao público e se tornou esse local que ainda estamos, ainda, até hoje, modificando, né? Para melhor, para atender o público, que é o nosso foco principal também aqui. A propriedade possui 43 hectares repletos de árvores frutíferas, quiosques, tanques de peixes e fontes de água. Os tanques são uma das principais atrações no local, onde os visitantes podem desfrutar da prática da pesca esportiva. Um dos atrativos principais é o pesco-pague, né? E agora também nós já temos o pesco-solte também, que está evoluindo. E nós temos também na área livre o pesco-solte também, pescar o peixe na área nativa e soltar. Também é uma forma do público ensinar seus filhos a pegar os peixes pequenos, os lambareiros, piau, pacu. Então, isso tudo incentiva também o público. Vem muita gente com os pais, com os filhos e se torna um ambiente bem familiar, que é isso que é importante frisar, que ele é um ambiente familiar e a família gosta quando vem aqui. Muita gente gosta mesmo e esse é o ambiente que a gente tem. Além de se divertir, pescar e curtir um pouco a natureza. Olha, o processo para a pescaria tem que ter paciência e técnica, não é isso mesmo? Tem que ter técnica para pegar o peixe também, porque senão o peixe domina. Ainda mais um peixe desse tamanho. Esse tamanho já dá um trabalhinho já para puxar ele. Esse aqui tem uns 3 quilos e mais de 3 quilos. Então, está aí, para você que quer pescar, sentir esse processo, esse prazer de se reconectar com a natureza, aqui é uma boa opção, né? Pescar, tirar o peixe e depois saborear. Saborear ele natural mesmo. Com toda a natureza e o peixe sai com outro sabor. Fred veio com a família pela primeira vez e se apaixonou pelo lugar. Estou achando muito bacana, muito interessante, né? E é agradável também e a gente espera voltar mais vezes também, por causa que a gente gostou do ambiente. Eu trouxe a família e aí a gente está curtindo hoje uma pesca, um banho. Além do ambiente, a natureza, a gente está exposto aqui a pesca agora que está agradável, as criançadas estão participando da pesca e o banho ali, e o ambiente bem arejado também. Por toda a parte que você olha, há recomendações sobre a segurança e o cuidado com o meio ambiente, algo que Leonardo não abre mão. A gente já prejudicou demais o meio ambiente, então não deixa de ser uma forma de compensar. O local também conta com espaço para que os turistas possam acampar, como o Jean Carlos, que veio com a família comemorar seu aniversário. Aqui é um lugar que eu vou te falar, você fica bem à vontade, aqui o pessoal é muito acolhedor, a gente se sente em casa aqui, entendeu? muito bom aqui. Tem coisa melhor que essa, com ar livre, é muito bom, muito bom. Eu aconselho muito quem está na cidade vir na Chaca Panorama, porque é muito legal aqui. Mais do que um destino turístico, o lugar é um convite para se reconectar à essência da vida, desacelerar e apreciar os pequenos prazeres que a natureza gentilmente oferece. São muitas atrações que o espaço oferece. O pomar é mais um deles, com uma diversidade de frutas como cupuaçu e rambutã. Esta última, posso dizer que é a menina dos olhos de Leonardo. Rambutã é o nosso foco principal aqui da Chaca na época de final de dezembro até final de fevereiro, esse ano foi até março, né? Foi bem, foi bem e é o nosso foco que a gente está plantando mais ainda. Eu olhando assim, parece um pouquinho com a pitomba, né? É, olha aí, está vendo? Cheguei perto. Deixei um pedacinho aqui para ele provar também. Muito doce realmente, apesar de ser bem diferente e exótica, mas ela é muito gostosa, gostosa mesmo. A última. A última, gente, a última. Do alto do mirante é possível ver toda a propriedade, uma visão de tirar o fôlego. São muitos anos preparando esse lugar. Toda a família tem uma missão especial. A esposa Mirajani cuida das plantas e tem orgulho disso. Muito prazeroso, né? É bom, eu gosto de cuidar daqui, né? Então, eu gosto muito. Muito emocionante, né? Se as pessoas vêm aqui, né? Gosto muito do local, né? Porque quem cuida é eu, né? Então, eu gosto muito de fazer isso. Por isso que eu escolhi essa profissão de cuidar, né? O filho William e a Nora Bruna não ficam de fora. É uma sensação muito boa, né? Apesar de dar muito trabalho, não é fácil manter isso aqui, cuidar, tentar deixar tudo da melhor maneira possível para receber os clientes, amigos, família, né? Mas é muito prazeroso, né? A gente gosta muito, quase todo final de semana a gente vem para cá ajudar meu pai, minha mãe. É uma sensação muito boa. Eu gosto muito de ajudar aqui, estar trabalhando aqui com a família. E a satisfação maior é de ver o cliente chegar e dizer, nossa, eu não sabia que tinha isso aqui, isso aqui é um tesouro, né? Isso aqui é um paraíso. Então, é muito bom e é prazeroso você ter esse retorno. Passar um dia neste lugar é se reconectar com a natureza. Imagine tomar um café apreciando essa beleza. Posso dizer que saborear o café com leite quentinho é uma maravilha. Nós demos uma paradinha aqui, tem muita coisa para ver aqui na Chácara Panorama. Nós fomos recebidos com esse café, olha, gente. Pão, bolo, pudim e aqui, que eu não vi há muito tempo, um leitinho natural, sem ser industrializado. Faz tempo, gente, que eu não vejo isso. E agora eu vou chamar o meu cinegrafista também para tomar um cafezinho. Vem, Wender. Já imaginou você acordar com o barulho das águas rodeado pela natureza em uma manhã fresquinha? Fica o convite. Nós encerramos aqui, com essa mesa farta, junto da família Cordeiro, na Chácara Panorama, um lugar belíssimo para vocês. Já vou pedir aqui para o seu Leonardo fazer o convite para você estar em casa. Fique à vontade, então. Opa! Fica o convite para vocês conhecerem a Chácara Panorama. Ela está no Instagram, no Face, em todo o ambiente da rede. Se você pesquisar, você vai achar e já conhece um pouquinho da gente. Aí, sim, fica só a parte de ir no local e realmente constatar como é que é o nosso ambiente e nosso atendimento aqui. Fazemos o convite, né, para os clientes que venham nos visitar. Tá aí. tchau, tchau. E até a próxima você vindo aqui visitar a Chácara Panorama. Viu só que história bacana, né? Obrigada, Sr. Leonardo, toda a família aí do Sr. Leonardo também que recebeu bem a nossa equipe, a Núria Lavareda, o Ender Castro também, que esteve por lá. Se você também tem um lugar muito bonito, quer ver passando aqui a sua história sendo contada aqui no SGC Agro e tem contato com a gente através do 99925 1244. Estamos esperando, estamos esperando o seu contato e também o seu recadinho, né? Vai lá nos nossos canais no YouTube, tanto no canal do SGC também do Ronda Rural e deixe seu recadinho lá. Gente, o programa desse domingo, dia 21 de abril, vai ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Domingo que vem tem muito mais informação aqui na sua rede de TV. Se quiser rever o programa, já está disponível no canal do YouTube, tá certo? Tchau, tchau. Até domingo que vem. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.